Fala pessoal, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao canal da Aquática Brasil. E a Aquática Brasil está sempre de olho em novidades e a gente traz mais uma novidade para o mercado nacional. Não só pensando nos peixes e aquários, mas também pensando nos répteis tartarugas d'água. É por isso que a gente trouxe as novas plataformas ou decks de tartaruga, o H662 e o H661. Então isso daqui é uma plataforma para tartaruga, que é a tartaruga tigre d'água. Ela é um animal que é aquática e também terrestre, então ela tem períodos, ela pode escolher onde ela deve ficar. Se ela quer ficar na água, ela fica na água. Se ela quer ficar na parte seca, ela fica na parte seca. E esse deck de tartaruga, o que ele vai trazer para a gente de diferente? Primeira coisa, ele já vem um sistema de aquecimento integrado na plataforma, que pode ser de 25 watts, 50 watts, 75 watts ou 100 watts. Isso aí já estava bom, eles colocaram mais coisa. Tem um filtro integrado também, que é um filtrinho de 300 litros hora, que é integrado nessa plataforma. A H662 é uma plataforma que tem 23 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. A H661 é uma plataforma que tem 19 centímetros de comprimento, 13 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então você precisa saber ali o volume de água que você tem disponível ali para as suas tartarugas. Encher a Nartel ali para cobrir toda a plataforma. Você pode ligar a bomba, pode ligar o aquecedor. É muito bacana, diferente de qualquer coisa que tem no mercado. Eu vou abrir aqui a nossa H662. Olha essas embalagens da Ropar. Um show. Muito bem embaladinho, produtinho sensacional. Aqui, eu tenho a possibilidade de deixar só o filtro ligado ou só o aquecedor ligado. Então está aqui o meu filtro e também aqui o meu aquecedor. No aquecedor eu tenho o controle de temperatura que vai até 35 graus, de 17 até 35. E está aqui a plataforma. Ela tem o display em LED aqui para mostrar quanto que está a temperatura da água. Então ela vai marcar a temperatura da água e depois você vai ajustando ali a temperatura que você quer para as suas tartarugas. A saídinha do filtro aqui. Uma plataforminha muito legal, muito bonita. Que vai fazer uma diferença muito grande aí no seu terrário. Porque ela está dando praticamente tudo que as tartarugas vão precisar quando elas estão em cativeiro. Mais um produtinho Ropar. H662 e H661. Produtinho sensacional que a Quática Brasil traz especialmente para você. A Quática Brasil.